Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Antes de começarmos o tema da nossa atividade, nós vamos falar com o Papai do Céu, tá? Porque é muito importante. Vamos lá. Fiquem de pé, juntem as mãozinhas, juntem os pezinhos, abaixem a cabeça, fechem os olhinhos, reverência e vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada pelo alimento, pela proteção e pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Eu te peço, Pai, que continue nos abençoando, trabalhando no nosso coraçãozinho para que possamos ser crianças obedientes, crianças dedicadas, estudiosas e que agradam ao teu coração. Em nome de Jesus, nos ajude a fazer o que é certo e nos dê sabedoria. para aprendermos cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Ótimo. O tema de hoje vai ser sobre reciclagem. Você sabe o que é reciclar? O que que a gente recicla? Vocês sabem? Nós vamos hoje estudar sobre isso. reciclagem é quando você tem um objeto, você tem um material e esse material já perdeu, você já usou ele, já usou ele, já está desgastado. Aí quem não recicla vai lá só e joga fora, né? Mas nós temos que aprender a reciclar, reciclar, transformar esses materiais velhos em novos objetos e hoje mesmo nós vamos produzir aqui juntos um objeto novo, tá bom? Para começar, eu vou perguntar para vocês. Você sabe aonde você deve jogar o lixo? Lá na lixeira, ok? Mas você sabia que existe para cada lixeira existe um lixo específico que ele tem que entrar lá? Se você não sabe, vamos fazer essa pequena revisão. lixeira vermelha, a lixeira vermelha, a gente coloca o tudo que for de plástico, a garrafa peste, aquele copo descartável na lixeira vermelha. lixeira azul, é o papel, o papelão. Quando você abre aquele presente que vem dentro daquela caixinha de papelão, que você vai jogar fora, coloca dentro da lixeira azul. A lixeira verde, nós cortamos, nós jogamos fora aquilo que é cortante, como os vidros. Sabe quando aquele copo quebra lá na sua casa, aquela java, aquele prato? A gente junta ele separadamente e põe na lixeira verde. Assim, os garifes quando for fazer a coleta do lixo, eles tem menos risco de se cortar, eles vão saber que aqui há objetos cortantes. no marrom, a gente joga aquele restinho de comida. Quando você tá de barriguinha cheia e você comeu todo aquele pratão, grandão de alimento e aí você sobrou aquele restinho, você não deixa jogado no meio da rua, não põe sacola em qualquer lixeira, porque os cachorros vão lá e rasgam, os gatos também. Então, você, todo aquele restinho de comida, você vai jogar aqui, que ele pode servir como adubo, pra quem for reutilizar. E no amarelo, a gente joga aquilo que é de metal, como aquele carrinho de metal que tá enferrujado, você não quer mais brincar. Ou aquela lata de refrigerante que você bebeu. E aqui nós fazemos essa coleta e, de acordo com a necessidade das pessoas, elas vêm buscar aqui. Por exemplo, hoje nós vamos usar uma garrafa pet. Então, a garrafa pet eu vou tirar daqui de dentro da lixeira vermelha, que é um lixeira que põe em plástico, ok? Vamos lá ver essa imagem. Essa imagem era pra estar bem bonita, né? Vocês acham que tem alguma coisa errada aí nessa imagem? Eu estou percebendo que... Mostra aqui uma fotinha da natureza, né? Um desenho. Aqui nós temos o rio, as rochas e a grama. Mas, pelo visto, passaram as pessoas por ali, pessoas mal educadas e essas pessoas deixaram aí pra trás, olha, seus copos, sacola, caixa, tudo jogado aqui. E ficou muito feia, né? A imagem não ficou aquela imagem atrativa, uma imagem bonita. Ficou algo desorganizado e feio. Então, três crianças se juntaram e resolveram fazer o capa, resolveram juntar tudo pra levar pro seu devido lixeiro. Olha aqui eles juntando. E cada um com uma varinha, né? Porque quando a gente vê o lixo assim, a gente não pode pegar com a mãozinha, porque dá doença. E quando eles terminaram, olha que bonito que ficou. O riozinho aqui, as árvores até puderam aparecer, né? Os peixinhos aqui estão todos felizes, brincando com o rio que não está poluído. Então, nós temos que trabalhar todo dia com isso, não deixar lixo jogado no chão, quando formos à praia, não deixar os copos, as latas de refrigerante jogadas na praia, porque tudo aquilo vai prejudicar a nossa natureza. Se você jogar um lixo na rua, ele vai escorrer, ele vai tampar o bueiro e quando chover, a chuva vai fazer alagar. E aí vai entrar água suja pra dentro das nossas casas e essas águas trazem doenças, trazem bactérias e muitas sujeiras, tá? Agora, voltando ao assunto de reciclar. O que é reciclar? Reciclar é você reutilizar uma coisa que pra você já não serve mais. Vamos ver, por exemplo, a água sanitária, mais conhecida como Que Boa, né? A marca Que Boa, mas temos a água sanitária. Você já virou aquele galão grande de água sanitária branca? Parecido com esse aqui, ó. Esse galão aqui é de uma água sanitária, certo? E já acabou a água, já usaram todo o líquido que tinha aqui dentro e vão jogar isso daqui fora. Mas uma criancinha olhou e viu que dava pra fazer um experimento legal. Então lá foi essa criança e olha só o que ela fez. Uma casinha de boneco, olha a bonequinha sentada, patinha, tomando chá, a grama, a porta, a janela, né? Ficou lindo, ficou maravilhoso. E além dela ter um brinquedinho novo, ela ainda ajudou a natureza. Olha só o outro experimento com uma coisa que eu sei que vocês têm em casa. Isso aqui é onde vem o ovo, a cartela do ovo. Foi recortada, certo? Em filas e logo em seguida pintaram aqui com tinta guache e botaram papelzinho pra fazer os pés, os olhos e as antenas. E se transformou em uma linda centopeia, uma linda lagartinha, né? Então ficou excelente. Então reutilizar é isso. E agora juntos nós vamos reutilizar aqui uma garrafa pet, olha só. Está acabando a água já, né? E eu não quero jogar fora porque eu preciso de um chocalho. Então vocês junto comigo vamos produzir esse chocalho. Vocês aí do outro lado da tela, eu aqui. E vamos ver como vai ser maravilhoso e divertido, ok? Pra produção desse chocalho, nós vamos precisar de uma garrafa pet, tá? Pequena e com tampa. Vamos precisar de fita ou cola. A tia pegou uma fitinha, tá? Tesoura pra vocês. Uma tesoura sem ponta, tá? Não usem tesoura com ponta que vocês podem se machucar. Vamos precisar de restos de papéis coloridos que vocês tiverem aí, ó. Ó, restos de papel. E também vamos precisar de pedrinhas ou pode ser caroços de feijões e também caroços de milho, arroz. O que você tiver disponível. Eu tinha aqui disponível algumas pedrinhas, então eu separei aqui, ok? Então, dois minutos pra vocês organizarem o material pra gente começar. Então, agora com todos os materiais em mãos, vamos começar a produção do nosso chocalho, ok? Primeira coisa, lavar bem a nossa garrafinha e vamos tirar aqui o plástico dela. Vocês podem tirar só puxando, é bem fácil, tá? Desse aí. Pronto. Separar pra jogar na lixeira certa, ok? E agora vamos começar a enfeitar o nosso chocalho. Peguem a tesoura aí de vocês, escolham alguns papéis e vamos recortar. Com o papelzinho vermelho, eu vou fazer alguns corações. Vamos lá. Ficou meio tortinho, mas tá aí um coração. Vamos fazer mais um. Enquanto isso, vocês podem estar fazendo aí também florzinhas, carrinhos. De acordo com a forma que vocês quiserem, que vocês pretendem enfeitar o desenho de vocês, tá bom? Agora eu vou fazer uma nuvem com esse EVA azul. Se vocês não conseguirem recortar assim, sem desenhar, pode pedir pra mamãe e pro papai fazer o desenho aqui atrás. Ou então vocês mesmos fazem e vão só recortando por cima da linha. Mais um. Mais um. Esse enfeite eu pensei pra pôr aqui. E agora vamos lá, cada um fazendo o seu aí em casa e daqui a pouco vamos ver como vai ficar, ok? Pronto, aí dá outra pausa. Agora eu vou só colar esse estúdio. Será que presta com fita? Pronto. Pronto. Pronto depois, ó, de uns cortes bem rapidinhos aí, a tia fez aqui. Mas isso é um chocalho? Ainda não. Ainda é apenas uma garrafa enfeitada. Como fazer pra ele se tornar um chocalho? O chocalho, ele faz barulho quando você sacode, né? Lembrando que não é bom enfeitar muito aqui em cima porque é a parte que vocês vão segurar. Então vamos lá abrir a garrafinha, precisamos da tampa. Vamos colocar as pedrinhas dentro. Fechando a garrafinha. Então, olha só como ficou o nosso chocalho. Nós conseguimos concluir ele apenas com o resto de papel, né? E com uma garrafa pet, com tampa, essa garrafa, eu jogaria ela no lixo, na lixeira certa, né? Mas outras pessoas poderiam jogar ela no chão. E aí ia fazer com que ela parasse lá nos rios, nos lagos, prejudicando a nossa natureza e deixando sujo, né? Porque quando a gente vai pra um rio tomar um banho e nós vemos umas garrafas lá boiando, jogá-las, a gente pensa assim, nossa, que rio sujo, né? Então, para que a gente não chegue a ver essa situação, nós temos que preservar, começar por nós mesmos, né? Nós temos que ser a diferença. Então tá aqui um chocalho, muito divertido, tá? Muito legal, com as pedrinhas já aqui dentro. E vamos colocar ele aqui. Agora vamos para a atividade de casa de vocês. A atividade de casa de vocês vai ser fazer um acróstico com a palavra chocalho. Vocês sabem o que é um acróstico? Vamos para a telinha para eu explicar para vocês. Aqui nós temos a palavra chocalho. Então, como funciona esse acróstico? Vocês vão pegar letra por letra e escrever novas palavras com elas. Por exemplo, com a letra C, eu escrevi, vamos ver, copo, C com O, copo e com O, pó, copo, escrevi a palavra copo, ok. E agora nós temos a letra H, o que eu posso escrever que comece com a letra H? Homem, começa com a letra H, depois do H nós temos a letra O, vamos ver o que a gente pode escrever que começa com O, ok, depois do O nós temos a letra C, vamos lá ver o que aqui podemos escrever com C. Casa, C com A, C, S, A, Z, casa, ok. E agora que comece com A? Amor, amor. Próxima letrinha, letrinha L, de livre. Próxima letrinha, letrinha H de novo. E eu escolhi a palavra hidratar, bebo muita água para vocês se hidratarem, ok. E por último, a letrinha O de Ostra. Ostra, aquelas conchinhas que achamos na praia, né. Então, esse foi o nosso vídeo aula, esse foi o acróstico que a tia fez, é o meu dever de casa, não é para vocês me copiarem, ok. Eu quero que vocês façam o acróstico de vocês com as palavrinhas que vocês escolherem, tá. Um beijão e até logo.